Foi publicada hoje uma portaria que define as obrigações dos municípios que participam do programa Mais Médicos. Essas prefeituras devem oferecer um imóvel, pagar o aluguel ou acomodar os médicos em hotel ou pousada. Os municípios também devem assegurar o deslocamento dos médicos desde o aeroporto até o local onde vão morar e trabalhar. Já para a alimentação, prefeituras devem repassar recursos ou oferecer o próprio alimento aos profissionais. Para o caso dos médicos que vão atuar em distritos sanitários especiais indígenas, o Ministério da Saúde é quem deverá custear todas as despesas necessárias.